Bom dia, pessoal! Eu sou a Klau Santana e a Maria Clara. Ai, Maria Clara, e? Eu sou a Maria Clara. Nossa, meu cabelo! E nós voltamos para contar mais dessa nossa viagem com a família da Géssica. Olha, família MC Divertida e família Géssica Souza viajando juntos. Eu sou mesmo e eu tô com cara de sono. Olhem a cara boa dessa menina. Como diz o vovô, olha que carinha boa. Dormiu bem? Dormi bem. É carinha de quem dormiu bem, gente. Olha isso. E de que ainda tá com sono? Tá com sono. Conta pro pessoal, que hora que você acordou? Seis e nove. Seis e nove da manhã. E aí, o que você foi fazer? Eu fui revisar a matéria. De semana que vem eu tenho prova. Revisar a história. Revisar a história. Isso, gente. Pensa. Acordou seis horas da manhã. Sim. E foi revisar. Oh, menina linda. Leu bastante. Deu tempo? Deu tempo de ler o primeiro capítulo inteiro. Eu queria mostrar pra vocês, pessoal, a reação da vacina. Nós comentamos aí no último vlog que Maria Clara tinha tomado a vacina menino B e a gente já sabia que ela era muito reatogênica, né? As pediatras que acompanham as duas pediatras, a pediatra que é geral, né? E alergista e imunologista, tinham já avisado que ela era muito reatogênica. Tinha dado as orientaçõezinhas já, né? Pra dar medicação, pra evitar a febre. Até porque Maria Clara não pode tomar adipirona, novalgina, ibuprofeno. Então é só paracetamol. E chegando aqui no hotel, eu tive um pouquinho de febre. Ficou febril, na verdade, né, filha? 37.3 não é febre. É, fiquei febril. E como o remédio ele é fraquinho, né? Ele demorou um pouquinho pra fazer efeito. Aí eu fiquei, na hora da janta, fiquei meio cansadinha, com o braço dolorido. Sim. Mas logo passou. Vamos mostrar o braço? Vamos. Ó. Ficou assim, ó, gente, vermelhinho. Ontem tinha tipo uma bolinha, né? Ainda tem, né? Ainda tem, tipo um calombinho. Mas já tá bem melhor. Essa bolinha aqui, ó, é da urticária. Ontem à noite nós esquecemos da medicação de controle. Se as médicas verem isso, mamãe... Tem que dar, depois que eu sei daí, não tem que dar. Não, mas até que, olha, empolou bem pouquinho, filha. Sim, foi. É um ótimo sinal. Aqui, foi aqui, acho que foi em três lugares que eu tava coçando. Aqui na barriga e aqui atrás. Foi bem menos. Tá controlando, né? Sim. Então é isso, pessoal. A Maria Clara já estudou. Já tá aqui com essa carinha boa. Vai ficar bonita agora porque nós vamos descer pro café da manhã. E vamos seguir viagem, vamos encontrar a Jéssica. E hoje, será pra onde a gente vai? Você pode dar uma dica. A Jéssica já falou ontem que começava com S e terminava com O. Tá no último vlog. E você, qual é a dica que você vai dar? Uberlândia, ela é uma cidade pequena. Já, a onde a gente vai, é uma cidade grande. Dica boa, dica boa. Deixa eu mostrar ali a folga. Olha ali. Fala bom dia pras pessoas, amor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu dar um zoom nele. Deixa eu dar um zoom nele. Tá acordando ainda, depois de um banho de quase uma hora. 15 minutinhos. 15 minutinhos. Brincadeira. Tá animado? Vamos seguir viagem? Bora. A cara de quem tá feliz que já se alimentou. A cara ali. Olha a outra ali querendo. Pode aparecer a amiga. Ela tá bem assim ó, dançando o vídeo. Brincadeira, Francis. Sabe que eu te amo, né? Love you. Gente ó, deixa eu... Que fofinha. Que fofinha. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A Jéssica já escondeu o celular, mas conta aí. O que que você tava fazendo? Ela estava procurando rios, gente. Porque essas meninas blogueiras são assim... Quantos você tem separado, Jéssica? Não sei. Alguns? É. Quantos você tem separado, minha filha? Eu não sei. Ela só não viu separar a pessoa. Foi. Eu falei... Olha lá. Tudo separadinho, gente. Cadê, filha? Tá carregando. Olha só. Um, dois, três, quatro. Quer ver? Cinco. Ela tá contando, gente. Depois que você contar, você fala, tá? É. Eu devo ter uns vinte e cinco. Míseres. Só vinte e cinco rios, Francisca. Ela separou. Sério? Só vinte e cinco rios. A gente fala assim pra essas meninas. Tá bom que ela separou pra todo mundo. É. A gente fala assim pra as meninas. Gente, separa um rios pra fazer. Aqui é legal de fazer. O que elas falam? Já separei um monte. Já separei um monte. Já separei um monte. Essas meninas blogueiras. Vou te contar, hein, filha. Agora que já tomamos café, vamos pegar a estrada novamente e vamos embora. Rumo a... Tcharararã. As dicas já estão com vocês. Daí vocês comentem. Sim. E sempre que tiver alguma coisa de interessante nesse trajeto, a gente volta pra mostrar pra vocês. Emproof. Pessoal, estamos em Ribeirão Preto de saída para o nosso destino. Será que alguém já acertou, meninas? Nós paramos aqui pra almoçar Onde nós almoçamos? Com coco bambu Quem gostou? Show de bola Tava boa a comida Muita comida, mas tava boa? Isso é que importa A farofa é de banana e a de ovo Faz mais gostosa, de banana e de ovo Delícia a farofa, né? Eu gostei do baião de dois Quando eu vim agora no coco bambu Eu vou pedir só farofa de ovo e de banana Não quero mais nada Sai É uma indra de Ribeirão Preto Debaixo de chuva Mas só aqui, né? Com a lá frente já tá bem tudo Pessoal, chegamos Finalmente Hoje vai lá vocês verem Gente, eu tô com outra roupa agora Vocês viram que eu fiquei com outra roupa? Aleluia! 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 E aí, vamos contar onde nós estamos? Sim! Finalmente? E também do passeio Que não acabou, né? Francisca? É mesmo, gente Daqui a gente vai ainda pra outro lugar Que começa aqui no CCEI e termina com... Com óleo Pessoal, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já vai deixando bastante like Se inscrevendo aqui no canal Se inscrevendo aqui no canal Compartilhando o vídeo com todos os seus amigos Beijo, beijo Tchau, tchau! Tchau! Tchau!